Música Senhora Mãe da Igreja Sei que Tu desejas Que Teu Filho seja Meu único Senhor Senhora tão orante Eu sou tão inconstante Me acolha nesse instante Me ajude a não cair Teu colo Preciso Dele para descansar Me aqueça Esqueça Que eu não sei Te amar Que eu não sei Te amar Teu manto Possa Ele agora me envolver Quero aprender A obedecer A ser o que Deus quer Ser o que Deus quer Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Minha Mãe Mãe de Deus Bendita entre as mulheres Senhor obediente Mãe terno e paciente Preciso urgentemente Do Teu amor de Mãe Senhor intercessora Mãe pura e acolhedora Como uma professora Me ensine a seguir Teu colo Preciso Dele para descansar Me aqueça Me aqueça Esqueça Esqueça Que eu não sei Te amar Que eu não sei Te amar Teu manto Possa Ele agora me envolver Quero aprender A obedecer A ser o que Deus quer